Música Sarava Cosme Damião Sou Cosme Damião do Rum Conhecido também como Erê Gosto de bala e cocada Alegria vim trazer Sou Cosme Damião do Rum Conhecido também como Erê Gosto de bala e cocada Alegria vim trazer Sua força é tão pura e verdadeira Clarezas e verdades vêm com elas E quando chegam, chegando sempre cheias de amor Criança é luz, criança é paz que brincando me curou Sou Cosme Damião do Rum Conhecido também como Erê Gosto de bala e cocada Alegria vim trazer Que tudo seja doce e encantado Assim como um abraço de um Erê Por ser tão puro, seus abraços curam almas Sou pequenininho, mas posso muito ajudar você Sou Cosme Damião do Rum Conhecido também como Erê Gosto de bala e cocada Alegria vim trazer Conhecido também como Erê Gosto de bala e cocada Alegria vim trazer Gosto de bala e cocada Alegria vim trazer Gosto de bala e cocada A conscienciam, e deixando sempre que orue Gosto do달 2 Gosto de bala e cocada 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 Alegria vim trazer Gosto de bala e recompensa Amém. 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 Os anjos lá no céu cantaram Estrela da alma clarinho Os anjos lá no céu cantaram Pois pela calma clarinho Saravá, corte e damião Esse negueiro chamar já pensou Saravá, corte e damião Esse negueiro chamar já pensou Os anjos lá no céu cantaram Estrela da alma clarinho Os anjos lá no céu cantaram Ai, estrela da alma clarinho Saravá, corte e damião Esse negueiro chamar já pensou Saravá, corte e damião Esse negueiro chamar já pensou Os anjos lá no céu cantaram Estrela da alma clarinho Os anjos lá no céu cantaram Estrela da alma clarinho Estrela da alma clarinho Saravá, corte e damião E estrela da alma clarinho Esse negueiro chamar já pensou Sarava embejada Oi embejada, Oxalá te chama Oi embejada, Oxalá te chama Te chama para o jardim, jardim de Aruanda Te chama para o jardim, jardim de Aruanda Oi embejada, Oxalá te chama Oi embejada, Oxalá te chama Tome a ponte do covid, jardim de Aruanda Te chama para o jardim, jardim de Aruanda Porrigada, oh Jaip CS Porrigada, oh Jaip CS Porrigada, oh Jaip CS O Próximo для教育 O imbejada, oxalá te chama O imbejada, oxalá te chama Te chama para o jardim, jardim de Aruanda Te chama para o jardim, jardim de Aruanda O imbejada, oxalá te chama O imbejada, oxalá te chama Te chama para o jardim, jardim de Aruanda O imbejada, oxalá te chama O imbejada, oxalá te chama Te chama para o jardim, jardim de Aruanda O imbejada, oxalá para o jardim, jardim de Aruanda Te chama para o jardim, jardim de Aruanda Vai ter bolo, vai ter bolacha lá na casa da Maria Eu vou sambar na Bahia Eu vou sambar na Bahia Vai ter bolo, vai ter bolacha lá na casa da Maria Vai ter bolo, vai ter bolacha lá na casa da Maria Eu vou sambar na Bahia Vai ter bolo, vai ter bolacha lá na casa da Maria Eu vou sambar na Bahia 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 Deus abençoa Deus abençoa os Jesus meninos e meninas, Jesus menino, Jesus menino, vem com Maria e abençoa as criancinhas, Jesus menino, Jesus menino, Jesus ensina a seguir o seu caminho, Jesus mora lá no alto. Jesus menino, 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 Jesus menino Ele abençoa os meninos de menina Jesus menino, Jesus menino Vem com Maria e abençoa a Criança Jesus menino, Jesus menino O vencerá a seguir o seu caminho Oh céu sereno, oh Deus divino Manda aí beijada para brincar com os meninos Oh céu sereno, oh Deus divino Manda aí beijada para brincar com os meninos Eu já abri meu catecismo, eu já fiz minha oração Vou pagar minha promessa pra São Cosme e Damião Vou pagar minha promessa pra São Cosme e Damião Oh céu sereno, oh Deus divino Manda aí beijada para brincar com os meninos Oh céu sereno, oh céu sereno, oh Deus divino Manda aí beijada para brincar com os meninos Manda aí beijada para brincar com os meninos Tia me deu cocada, tia me deu guaraná Tia me deu cocada, tia me deu guaraná Gostei foi do caruru, que a mamãe mandou preparar Gostei foi do caruru, que a mamãe mandou preparar Gostei foi do caruru, que a mamãe mandou preparar Gostei foi do carru, que a mamãe mandou preparar Música Lá vai beijar 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 Ló de Damião, Damião, cadê Do? Do está passeando no cavalo Amém. Amém. Salve a beijada! Onde a lua brilha, clarei as campinas, clarei as matas pras crianças brincar. Onde a lua brilha, clarei as campinas, clarei as matas pras crianças brincar. A lua brilha, clarei as campinas, clarei as campinas, clarei as matas pras crianças brincar. Onde a lua brilha, clarei as campinas, 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 clarei as Hoje é dia de Cosme, hoje é dia dele Hoje é dia de Cosme, oi viva Cosme, oi viva ele Hoje é dia de Cosme, hoje é dia dele Hoje é dia de Cosme, oi viva Cosme, oi viva ele Hoje é dia de Cosme, hoje é dia de Cosme, oi viva Cosme, oi viva ele Antes do sol nascer, da lua se esconder, madrugada chegar Antes do sol nascer, da lua se esconder, da madrugada chegar A lua clareia a praia, ela é prateada E vê como clareia a beira-mar, eu vi Eu vi as crianças sentadas num banco de areia Antes do sol nascer, da lua se esconder, da madrugada chegar Antes do sol nascer, da lua se esconder, da madrugada chegar A lua clareia a praia, ela é prateada E vê como clareia a beira, eu vi as crianças sentadas num banco de areia A lua clareia a beira, ela é prateada A lua clareia a beira, eu vi as crianças sentadas num banco de areia Dois é viajero, viaja no mar. Dois é viajero, viaja no mar. Mas se o barco virou, dois quer nadar. Mas se o barco virou, dois quer nadar. Dois é viajero, viaja no mar. Dois é viajero, viaja no mar. Mas se o barco virou, dois quer nadar. Mas se o barco virou, dois quer nadar. São Cosme é o meu santo da minha devoção Eu vi a sereia na terra, São Jorge matou o dragão São Cosme é o meu santo da minha devoção São Cosme é o meu santo da minha devoção Eu vi a sereia na terra, São Jorge matou o dragão São Cosme é o meu santo da minha devoção São Cosme é o meu santo da minha devoção São Cosme é o meu santo da minha devoção A CIDADE NO BRASIL 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 Salve a subida do Zereus Quando a beijada vai embora A gente sente, a gente chora Quando a beijada vai embora A gente sente, a gente chora Vai, vai, beijada Vai pra Aruanda Vai, vai, beijada Vai pra Aruanda A gente sente, a gente chora Quando a beijada vai embora A gente sente, a gente chora Vai, vai, beijada Vai, vai, beijada Vai, vai, beijada Papai do céu tá chamando Para as crianças voltarem Voltarem pra pertinho dele Lá elas podem ficar Elas deixam um abraço, carinho no coração Elas vão voltar logo Não precisam chorar não Papai do céu tá chamando O baratinho da voltando Voltando ao peito de ele Vai, 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 vai Ela é de uma barra O baratinho do coração Ela é de uma barra O baratinho da voltando Não precisam chorar não Ela vai, 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 vai Tchau